Olá, estamos de volta com mais um episódio da nossa Jornada Alasca. Na última semana estivemos com nossos amigos Raul e Valkyria por Morelia e também conhecendo o Parque Nacional Los Azufres. Vamos relembrar um trecho dessa viagem antes de seguir na carona do motorvô. Na sequência da nossa jornada vamos conhecer agora Aldama e Barra El Tordo. Vamos juntos com Raul e Valkyria em mais um episódio da Jornada Alasca. Aldama está no estado de Chihuahua, no México. A pequena cidade com pouco mais de 24 mil habitantes tem como principais fontes econômicas a agricultura e o comércio. Vamos seguir viagem com Raul e Valkyria conhecendo mais essa região mexicana. Música 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 Em Barra Del Tordo, os esportes radicais e a adrenalina são constantes. Por lá você vai encontrar também o Santuário de Tartarugas Marinhas. A cidade fica ao sul do estado de Tamaulipas e é ideal para quem busca o descanso e a tranquilidade lá no México. Nós vamos de carona com Raul e Valkyria em mais esse trecho da nossa jornada. Música Música E na semana que vem vamos conhecer juntos o Parque Nacional das Lagoas de Zempoala. Se você quiser conhecer a primeira jornada que Raul e Valkyria fizeram até o Alasca, é só acessar o nosso site www.si.com.br e conferir todo o primeiro diário de bordo. Se você quiser fazer a sua própria jornada até o Alasca, é só entrar em contato conosco pelo 54-3286-8443 ou então pelo contato arroba si.com.br comprar o seu motorhome e viver a vida sobre rodas do jeito que você sempre sonhou. A gente volta nas próximas semanas com mais episódios da nossa jornada junto com Raul e Valkyria de carona no motorhome, rumo ao Alasca. Eu espero por vocês. Até lá. Música 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 Música